Para você que quer saber mais da Crosser 150Z e S-ABS, confira o vídeo e prepare-se para explorar novos caminhos. Seja qual for o seu perfil, mais aventureiro ou urbano. Seu DNA on-off garante maior desempenho em qualquer tipo de terreno. Muito resistente, a Crosser é perfeita para você realizar seus sonhos em duas rodas. E vem com três anos de garantia. O motor da Crosser é o já consagrado 150 cilindradas Yamaha, que reúne durabilidade, economia e tem uma ótima performance. Tanto no dia a dia da cidade, como em longas viagens, seja na terra ou no asfalto. Os itens de segurança são levados a sério na Crosser. Conta com sistema ABS de série na roda dianteira e freio a disco na roda traseira. A tecnologia ABS evita o travamento da roda dianteira em frenagens de emergência ou em condições de baixa aderência do piso. Como em dias de chuva ou asfalto sujo, minimizando o risco da derrapagem frontal da moto. Já o freio a disco traseiro garante maior poder de frenagem. Para você frear a moto com total segurança, fica a dica. Sempre que possível, use os freios dianteiro e traseiro simultaneamente, evitando acionamentos bruscos. E para garantir uma melhor iluminação, conta com lampejador de farol alto, que é um item útil em ultrapassagens e cruzamentos. Um diferencial que dá mais segurança para o condutor. Além da segurança, a Crosser também se destaca pelo conforto, tanto para o piloto quanto para o garupa. Seu assento é mais largo, tem dois níveis, trazendo uma nova ergonomia que melhora o encaixe do condutor à moto. Minimiza o cansaço após um dia de pilotagem. A moto vem com um guidão ajustável, que permite uma posição de pilotagem mais agradável. Conta ainda com alças de alumínio, aumentando ainda mais a segurança do garupa. A boa geometria do chassi e o baixo peso da moto garantem à Crosser agilidade e rapidez nas manobras. Qualidades ideais para quem quer viajar, conhecer novos lugares ou se locomover na cidade. O conforto fica ainda maior devido às suspensões dianteira e traseira, do tipo monocross com link, que filtram com eficiência as irregularidades do piso. Além de fazer bonito, o design da Crosser faz a diferença. E você ainda pode escolher o estilo que mais te agrada. A versão Z garante o visual mais off-road, através do paralama alto de formas arrojadas, que confere ao modelo um aspecto mais aventureiro, facilitando a pilotagem mais radical. O paralama garante proteção extra, assim como os protetores da suspensão dianteira do tipo sanfona, que protegem o garfo dianteiro de danos causados por impactos de pedras, poeira ou outros detritos. A versão S é igualmente valente e capaz de encarar qualquer tipo de terreno. Vem com o visual mais on, seguido em estilo mais urbano. E o paralama é baixo, junto à roda. Outro diferencial da versão S é o acabamento das tampas laterais do motor, em preto fosco, que transmite mais modernidade. Pilotar uma Crosser é bem fácil. Os controles são funcionais. Aqui, você aciona o farol. Aqui, o lampejador de farol. Aqui, você liga a seta. E aqui, fica a buzina. Seu novo painel em LCD digital vem com luz na cor branca para melhorar a visibilidade. E é o mais completo da categoria. Vamos ver como ter acesso aos comandos e funções deste moderno painel. Esse é o Contagiros, que alinha o funcionamento do motor e da marcha correta para cada situação. Esse é o indicador de marcha, que mostra qual marcha está engatada. Aqui, temos o velocímetro, que mostra sua velocidade. Esse é o marcador de combustível, que mostra a quantidade de combustível no tanque. Temos aqui o odômetro total, que apresenta a quilometragem total percorrida pela moto. Essa é a função Trip, que apresenta a quilometragem percorrida a partir do momento que o piloto zerar essa função. Para zerar, basta manter o botão apertado. Agora, aqui temos o relógio. Para ajustar, segure o botão por dois segundos. Depois, pressione o botão para alterar os números. Por fim, aperte o botão para confirmar o seu ajuste. Viu só? Ajustar e programar os comandos do painel da sua Crosser não tem segredo. A Crosser tem a combinação perfeita entre economia e potência. Isso garante um baixo consumo e boas respostas com mais agilidade. Além disso, possui sistema Blue Flex, que permite abastecimento com álcool ou gasolina. Para maior autonomia, o tanque é de 12 litros, possibilitando um amplo intervalo entre um abastecimento e outro. Ideal para você fazer diversos tipos de viagens, tanto na estrada, como na praia, campo ou montanha. A Yamaha faz tudo para você ficar despreocupado e oferece vários benefícios, como a exclusiva revisão preço fixo, onde você sabe exatamente quanto vai pagar da primeira à sétima revisão. E ainda tem mão de obra gratuita nas duas primeiras revisões. Ideal para quem gosta de se programar e ter muitas vantagens, garantindo economia, transparência e a valorização da sua moto. Qual o seu perfil? Mais aventureiro ou urbano? Quem já tem uma, sabe bem como ela encara qualquer tipo de terreno. Com conforto, durabilidade e economia. Crosser 150 Z e S ABS. Explore novos caminhos. A Troika é a irgendcalled classントação. A Troika é o que você 숨a. Papi não! Aступem! Apoi não, não!